Direto da loja Pega Leva Pela segunda vez gravando, hein? Eu e Sérgio Som A primeira ficou boa A segunda vai ficar melhor ainda Se tiver a terceira, Sérgio, me chama que eu volto Quando tá escuro e ninguém te ouve Quando chega a noite e você pode chorar Há uma luz no túnel, tô desesperado Há um cais do porto pra quem precisa chegar Eu tô na lanterra, dois afogados Eu tô te esperando, você não vai demorar Uma noite longa, uma vida curta Mas já não me importa, basta poder me ajudar E são tantas marcas que já fazem parte Sou agora, mas ainda vai me virar Eu tô na lanterra, dois afogados Eu te estou esperando, você não vai demorar Loja Pega Leva é a melhor do Rio de Janeiro, do Brasil e do Paracambique Valeu, galera!